— Queridos amiguinhos, antes de mais, permitam que vos diga que estou a escrever em nome do velho Pai Natal, e sou a sua reina guia, o Rodolfo. Estão curiosos por saber a razão de ser eu a escrever-vos? Então eu vou contar. — Aqui, na casa do Pai Natal, nesta altura do ano, é uma grande confusão. Muitos duendes, o urso polar, algumas focas, a fada das neves, a estrela do norte, as minhas companheiras renas, o boneco de neve muito friorento e muitos mais amigos que vêm ajudar. — Todas as divisões da casa estão repletas de embrulhos, de fitas e laços, de coisas doces para serem distribuídas pelos meninos que, durante o ano, se portaram bem. Ora, acontece que, há cerca de um mês, o boneco de neve resolveu ir aquecer-se ao pé da lareira. Já estão a imaginar o que aconteceu? — Isso mesmo. Começou a derreter e molhou a sala toda. — Entretanto, o Pai Natal chegou de uma longa viagem à terra dos mumis, cheio de frio, e foi direitinho à lareira. — Catrapum, pum, pum! O pobre estatelou-se no chão, ao esrogar na água que antes pertencia ao boneco de neve. — Foi muito angustiante. O nosso amigo estava no chão, cheio de dores. O urso polar, que é o mais forte, pegou nele e foi sentá-lo no sofá. — Então, a estrela do norte, foi chamar o velho xamã para tratar o Pai Natal. — Diagonóstico. O meu amigo tem três costelas partidas, um grande galo na cabeça e não se pode mexer durante quatro meses, disse o xamã. — Não, não pode ser, resmungou o Pai Natal. — Quem é que vai distribuir os presentes este ano? — Tu é que não vais, disse o velho curandeiro. — Pois é. Foi difícil convencer o velho barbudo que esta não pode sair de casa. — Já imaginam quem vai fazer o serviço? — Claro, eu mesmo. Já tenho o trenó carregado. As minhas companheiras, Veloz, Flecha, Clarão, Cometa, Cupido e Blitz, estão prontas e é só esperar que a estrela do norte aceite guiar-nos até a casa dos meninos. — Eu sei que sou a guia do trenó, mas isso é só quando o Pai Natal conduz. Sem ele, eu não sei orientar-me. Quando fui à escola, gostava mais de andar a brincar na neve do que estudar e... assim, nem os pontos cardeais aprendi. — Ah, também vos quero avisar que os meninos que pediram Playstation, telemóvel, computador, não vão receber nada disso, pois a crise também chegou à terra da fantasia. — Aqui há brinquedos feitos de madeira, biscoitos de gengibre, bombons de xarope de ácer, bolos de frutos silvestres, tudo produtos da nossa terra. — E pronto. Esperem por mim lá para a noite de 24. Uma grande lampidela com muito carinho. — P.S. O Pai Natal manda beijinhos e pede para se portarem bem. — P.S. O Pai Natal.